Tô se achando Esse é seu engano Tô se achando A última cor que é do deserto E sempre me tem por perto Mas você se enganou Você pensou que sempre me teria contigo Que eu estalado seus dedos me teria os seus pés Mas você tá enganada Encontrei um novo amor Que devolveu minha autoestima que você roubou Agora olha minhas portagens sociais Coloca comentários ignorais Mas o povo notou Que depois que me perdeu você se amargurou Tá se achando Tá se achando poderosa demais E sempre me passa pra trás Vê se é seu engano Tá se achando A última cor que é do deserto E sempre me tem por perto Mas você se enganou Você pensou que sempre me teria contigo Que eu estalado seus dedos me teria os seus pés Mas você tá enganada Encontrei um novo amor Que devolveu minha autoestima que você roubou Agora olha minhas portas A última cor que é do deserto A última cor que é do deserto Que sempre me tem por perto Mas você se enganou Porque eu não posso 채